Bom dia. A presidente Dilma Rousseff se encontra com ministros às 9 horas aqui no Palácio do Planalto para a reunião de coordenação política. E será divulgado hoje o resultado das ações da Receita Federal no combate ao contrabando e outros ilícitos aduaneiros. Os dados serão apresentados às 15 horas no Ministério da Fazenda pelo subsecretário de Eduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Tchekuti. Ele também vai falar sobre as ações que trouxeram melhorias no controle do comércio exterior no primeiro semestre deste ano. Rafael Gasparotto, direto do Planalto.